E aperta Nosso goleiro acaba de chegar Aqui do lado do Marreta Nosso goleiro Tá por cá Graças a Deus o Gordinho Tem amigos, meu amigo aqui Vou agradecer que me emprestou essa férias Pra gente bater esteira Meus parceiros, meninos de TT Os diferentes Acabou de chegar aqui O Marreta já tá ali Um entrosadinho já do lado do outro Pra daqui a pouco A proteção divina do nosso bom Deus Vim e abençoar que Essa carreira todos saiam Saudáveis como todos que vão ter hoje Todos saiam em paz e que Deus escolha Os merecedores das noites de hoje Pois Deus sempre faz as coisas certas E a gente estamos aqui só pra Aceitar e respeitar a decisão de Deus E é isso Todos querendo ganhar Mas só sai um ganhador O escolhido por Deus E tamo por cá Ó Minha galera Meu Brasil Ainda dá tempo de você Clicar Se cadastrar na boa E escolher seus vaqueiros Vamos montar a casadinha Do velho Marreta Marreta e Marreta E nós vamos quebrar a banca A Betisport Amor do Gordinho do momento Vai sair furada Por que meu amigo Um e noventa de vado Dois reais no capa louca Então é doido Clica Cadastra-se E bote a tinta Que o Gordinho tá por cá Pronto Ficando preparado Orgulho Com muito amor Isso era CB Onde chega É 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 Bom é o bom E o top é top É né mano Hoje é quem Quem é o seu esteira hoje Meu pai é Bruno Silva Que me dá grito Pensa em errar Eita doida Por aqui mora E mesmo Aí você nem olha pra cara dele Que você já sabe o que ele quer né Isso Isso É É É É É É É É É Que ele vai de uma forma né A pessoa tem que entrar e sair Nisso Quando o povo só sabe entrar Tem uns aí Não Não Normal Mas só sabe entrar Primeiro é esse preparativo viu Tá pensando que é brincadeira Que é só botar a célula e montar Aqui ó Soro Lembra o tal Soro Vitamina Zinha Rubralão Zinho Que é pra dar energia É pra nesse tanto Nós entrar né Abaixado Isso Preparadão Comer os boi vivos Vivo Vivo Entrar feio Vamos entrar feio lá Eita Naqueles pretinhos Feião Coião bem abertão assim ó Na cara Eita Meu Deus do céu Você vai ver Como é que a gente vai entrar feio nesses bois Não vai dar pra ninguém hoje aí de novo viu Não vai dar pra ninguém Pra ninguém Veja só o que eu tô lhe dizendo agora Vai gerir Lula Guerra Ele que representa a nossa Betesport Ele que segue invicto no X1 de vaquejada Vai abrir aí Hoje O segundo dia de X1 vaquejada Brasil E aí Lula Como é que tá a sua expectativa aí Pra mais um X1 Como é que a gente tem aquilo Vai ficar essa de Correr bem Já tudo certo aí E a gente vai se machucar E a gente vai sair com uma vitória mais uma vez aí Na graça de Deus E Deus no comando sempre E é apresentando Vou te falar que o que vai acontecer hoje aqui Não define a sua carreira Perder a do jogo E tipo assim Você é um grande vaqueiro Cordinha tá tirando E emprestando o cavalo azul Que eu acho errado com você Mas você é um grande vaqueiro E não deixe ninguém apagar A história que você construiu Beleza Hoje O negão você vai perder Você tá perdido Você tá perdido pro negão Você vai perder Você vai perder Diga a ele que vai ganhar Você vai representar Você vai representar Você vai representar Você sabe que o cavalo Não tá na mão Mas calma Deixa eu lhe explicar O cavalo não tá na sua mão Vai perder É normal Vai perder Diga a ele que vai ganhar Um dia ganha Um dia perde Diga a ele que vai ganhar Não é ele que é torcida Aqui na carreira Diga a ele que você vai ganhar Bate aqui Deus te abençoe E eu quero que nada Pague de sua história Mas hoje Já foi Nem o rabudo vai ser pegar Estereiro Hoje vai ser diferente 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 Vou pensar não Nossa Olha aí Lula guerra campeão Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Que emoção Que emoção Que emoção Que emoção Que emoção Que emoção Tem que agradecer Meu Deus Que emoção Que emoção Lula guerra Que emoção Que emoção Mais um Mais um Mais um Esse carro Esse carro é foda Esse carro é complicado Demais Ele disse Ele parada Que eu não quero A cabeça dele Ele está pronto Começando a me apoiar Vamos lá Vamos lá Vamos entrar Vamos entrar Filho aí Faz filho Daqui a pouco Vamos entrar É Faz filho Vamos que vamos Hoje é vitória Né Sentimento aí Do pai ser campeão Mais uma vez Sentimento Só sei De uma coisa Da tu E da eu E eu botei Minhas fichas em tudo Uma rodadinha Nunca vi ele desse jeito Luminando desse jeito Eu nunca vi não Se ligue Antecipa Chega pra dentro Que aqui é a boca De faixa imortal Sou mais tu Bora meu Amaralzinho Diferente E já sabe né Diga a ele Quando pegar o microfone Pra ele pedir a música No Fantástico Só sei De uma coisa Da tu E da eu E eu botei Minhas fichas em tudo Dá uma rodadinha Nunca vi ele desse jeito Luminando desse jeito Eu nunca vi não Se ligue Antecipa Chega pra dentro Que aqui é a boca De faixa imortal Sou mais tu Bora meu Amaralzinho Diferente E já sabe né Diga a ele Quando pegar o microfone Pra ele pedir a música No Fantástico O que vai acontecer Hoje é que Não define a sua carreira Perder a do jogo E tipo assim Você é um grande vaqueiro Gordinha tá tirando Emprestando o cavalo A os outros Fazer errado com você Mas você é um grande vaqueiro E não deixe ninguém apagar A história que você construiu Beleza Hoje o negão Você vai perder Você tá perdido Você tá perdido Você vai perder Você vai perder Diga a ele que vai ganhar Diga a ele que vai ganhar Você vai representar Você vai representar Você sabe que o cavalo Não tá na mão Mas calma Deixa eu lhe explicar O cavalo não tá na sua mão Vai perder É normal É do jogo Diga a ele que vai ganhar Um dia ganha Um dia perde Diga a ele na cara Hoje vai ser diferente Hoje vai ser diferente Hoje é aberto esporte Fala galera Tô aqui com ele Cezinha Silva Ele que ganhou aí O card contra O vaqueiro Paulo Feitosa Ele aí que já vinha aí No cenário nacional Foi campeão nacional Portava vaquejada Eu quero saber aí Qual foi a sensação De correr o XU Que é uma modalidade nova Você nunca tinha corrido Você junto com o seu estiro aí Rapaz Graças a Deus A gente tem um cruzamento grande Já ocorreu grandes vaquejadas No Brasil Portal vaquejada Campeonato BFD Mas nada se compara Com a emoção Que é o XU Vaquejada Brasil E graças a Deus A nossa equipe A nossa determinação Trabalhador Trabalhador Ele fez qualquer coisa A gente tem que viver Essa batalha A gente tem que viver 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 É isso aí A gente tem que viver 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 O Brasil aperta Velho Marreta está aqui relaxando Para o próximo E quero aqui galera agradecer a todos vocês Que estavam na torcida Não foi dessa vez, mas quero aqui ao mesmo tempo Parabenizar a todos vocês que torcem Pelo Velho Marreta Parabenizar em especial minha equipe Meu vaqueiro Fábio Bessa Meu esteiro é Jorge Amaral, Gustavo Marreta Pichula, toda a nossa equipe Porque assim, o Marreta mostrou Para que ele veio no mundo Mas meu vaqueiro que foi muito crucificado No último X1, por ter queimado Aqueles bois, mas hoje ele mostrou Que veio para derrubar bois Mostrou o que ele sabe fazer Junto com a equipe, junto com o Jorge Amaral Quando ele está com o Jorge Amaral, a diferença é essa Que vocês viram, perdeu porque Deus quis E foi mínimos detalhes E assim, gratidão a Deus E o Igaragão é filho de Deus Igual a mim, igual a Fábio Bessa E ele também merecia ganhar O cara foi lá, fez bonito E foi um espetáculo de desafio Foi um X1 top, diferenciado, disputado Boi a boi Tamo junto meu filho Ó galera, o que me deixa de felicidade é isso aqui A gente acabou de perder E os torcedores do Marreta chegam para tirar foto Então é isso galera Muito obrigado a todos vocês E mais uma vez obrigado a minha equipe Por ter dado esse show nas pistas E é isso, um tinha que ganhar E o prêmio foi para a nossa Bahia O Igaragão é merecedor, diferenciado E está aqui o sincero voto E os parabéns para a equipe Do Christian Bell Em especial para o Igaragão Que é um cara diferenciado E merecedor, visse E o Gordinho está por cá Mais tarde tem X1 de novo Agora o capa louca Versus Pedro Militão Simbora que a vontade de Deus seja feita E o Marreta mostrou para o que veio Viu galera Derrubar boi E Fábio Bessa com Jorge Amaral Mostrou que sabem dar uma queda no boi Fala vaqueira, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu também irei falar um pouco Do vaqueiro Igaragão O vaqueiro Igaragão Que foi o grande destaque no X1 O X1 acabou de finalizar Agorinha Entre os vaqueiros Igaragão Montando o cavalo Banu Biver E o vaqueiro Fábio Bessa Montando o cavalo Marreta Foi um X1 muito acirrado Entre os dois Entre o vaqueiro Igaragão E o vaqueiro Fábio Bessa Eles que fizeram aí Um show aí na pista Se apresentaram muito bem Mas o vaqueiro Igaragão Ele que foi o vaqueiro aí Que levou aí a melhor no X1 E levou o título mais importante Que era o título aí De campeão O vaqueiro Igaragão Ele que vem trazendo a representação aí Do área ICB E ele que vinha sendo estirado Pelo vaqueiro Bruno Silva Onde fizeram uma boa apresentação E levaram o título mais importante O área ICB Que leva dois títulos aí do X1 Rafa Luz que foi campeão ontem E hoje o vaqueiro Igaragão Que também leva a melhor no X1 E é isso vaqueiro Eu já convido você que não é inscrito em nosso canal Já em se inscrever Agradeço a cada um de vocês Vem nos acompanhando Valeu Tamo junto e é nóis Ah rapaz Que é diferente porra Fala vaqueirama Sejam todos muito bem vindos E o área ICB né Que se torna aí bicampeão No X1 Aí da X1 Vaqueirada Brasil Aí na Arena Pimentel E ontem né Dia 8 aí Foi o Rafa Luz Que correu aí o X1 Representando o área ICB né Montando o cavalo Mike Intac Versus o vaqueiro Nitael E o vaqueiro Rafa Lúcio Ele levou a melhor né Nesse X1 Levando o título de campeão E hoje E hoje foi a vez do vaqueiro Igaragão né O vaqueiro Igaragão Que concorreu o X1 aí Com o vaqueiro Fábio Bessa Montando o cavalo Marreta E Igaragão Montando o cavalo Banu Biver né O X1 aí é muito bonito Entre eles dois O X1 aí mais esperado Dentre os fãs aí Tanto do Marreta E do Fábio Bessa Como do Igaragão E do Banu Biver E o vaqueiro Igaragão Ele leva aí a melhor no X1 Levando o título de campeão né E é isso galera O RFCB né Veio com tudo aí pro X1 E foram bicampeão né E é isso galera Eu vou dar uma finalizada no vídeo Agradeço a cada um de vocês Vem nos acompanhando Valeu Tamo junto E é nóis Diferente Deus abençoe irmão Não chore não Marinho Eu te amo Te amo Quem me manda Todo mundo Todo mundo Certo Que me manda E eu vou agradecer Todo mundo Que eu sou ruim Aí eu estou feliz Eu vou agradecer Que Deus conforme o coração Que De 00 é isso Não tem grau Tem ouro Tem pessoas cozidas e meu momento é só de gratidão, por ter minha família aqui do meu lado, minha mulher, minha mãe, minha irmã, e você, padrão. Obrigado por tudo que você me manda na minha vida, que você está sendo pai do meu tio. Meu amor faleceu e por ele faleceu e eu sei que eu fosse um fraqueiro, é normal que você está me considerando a pensar em condições e para ter certeza que eu vou dar o meu melhor para ficar aqui dentro. É uma história muito grande. Vê, Nilce, Silva, campeão, mas que disputa, viu? Foi a ferrada agora, não foi? Foi, foi pegado, foi a boa, né? Parabéns a Rupiá, por ter vindo de longe, mas Deus me abençoou. Parabéns a, eu agradecer a Deus também por ele sair de saúde, é o que, isso é o que importa, né? Para a gente, com o X1 desse pegado. Parabéns. Valeu? Eu já estou por aqui na pista, já pronto para começar o segundo dia da X1 Vaquejada Brasil, em nome da BetSport. Hoje tem duelos de gigante aqui, Lula Guerra é quem começa, Paulo Feitosa e Cezinha vem depois. Hoje tem Igor Aragão e o Cavalo Marreta com o Fábio Bessa. Tem Natan Queiroz e Pedro Militão. Natan também vem no Marreta. Hoje tem Carlão Rodrigues e Gera Guerra. Não, e você que ainda não montou a sua pula e você que ainda não montou o seu card, deixei no histórico anterior aí o link. Já fiz a minha fezinha, já fiz as minhas apostas. Não deixei de colocar todo mundo para não gerar ciúme, a gente é amigo de todo mundo. Então eu fiz três, quatro tipos de cards que eu fiz, montando e fazendo cruzado. Fiz no primeiro card uma linha só. Vocês acompanharam aí, então você que ainda não fez a sua fezinha, vai começar o X1 no histórico anterior, o link está aí. Cuida, Rocha. Acabou de sair uma aposta de 50 mil reais aí a mais aí, que disse que você vai sacar no primeiro boi e mandar logo uma capa louca. O Gordinho falou que se não der, ele já perde 50 mil. Xuxi, marido, casado? Casado, com a aposta, com o bet favorita. E aí? O Gordinho disse que botou a tinta e o primeiro boi tem que vir logo uma capa. Ele já me disse que não teve nada de aposta, agora eu vou entrar para intimidar. Não, eu vou lá, eu vou lá anunciar que já acabaram de me falar aqui que está valendo 50 mil. Vou entrar para intimidar, já disse. Tem que fazer agora, irmão, rapaz. A aposta é a cinquenta, cara. A cinta é a guerra pretzina, vai para o público ficar aqui. É não possui uma foto Eu vim pra lá 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 Meu papi Ah Ah Quando eu estou Eu queria muito agradecer a Deus E lhe me toraked a Deus Tu é bom Tu é bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, Ferry. Obrigado a todos. Boa noite. Vixe, eu não quero mais falar. Falei demais. O cara quer conversar dentro, só tem duas chances. Um é de cidadania, um é de cidadania, um é de cidadania, uma zoação. Hoje foi um bom dia, né? Deus escolheu. Contra tudo e contra todos, contra a verdade de Wesley. Valeu, juro. E tá aí. Aprece. Obrigado, tá bom. Vai, desculpa, a coisa desse moleque doido pra frente, mas eu acredito. Quando eu digo uma mensagem de maturária, quando eu acordei, eu falei que eu me mexia. Eu preciso, me vim. Eu digo uma mensagem, duas horas da minha pessoa que eu tava dormindo, que eu não tava embora pra pegar ele. E me vim, perigo. Obrigado a essa tia, eu só quero agradecer. Agradecer a gente, o Acrediado Brasil. Agradecer a Petsport. E hoje, pra Palocão, que é um mundo da maquillada, graças a Vinícius. Graças ao time Red Sport, que acreditou em mim, que me deu condição em trabalhar. E assim, sou muito grato, sempre serei eterno grato. Fico muito feliz pela união. Eu tenho certeza que o Sofimpera e a maquejada é o X1, é o amante do esporte. E principalmente o atleta mais valorizado, que é o Cavaleiro Vangelo. Tô muito grato. Esse prêmio, ouvindo e pra eu falei, vou dedicar meu pai e a meu filho, Edmar Neto. Obrigado. É pra vocês, minha família. É pra vocês. E aí, tu sabe que eu sou teu fã. Oi, eu tava dizendo. Carlinho é o vaqueiro da pôrra, agora que o Gerard Guerra é foda. Eu tava dizendo isso, pôrra. Pessoal não disse mais de povo, né? Ei, era pra tu ter perdido, velho. Eu ia, eu ia, viu? Ele sugere, abre a mão que eu vou abrir outro negócio pra tu e tal. Mais um, mais um, que eu quero pedir música no Fantástico. E é, né? Arruma lá dessas camisinhas laranjas. Meu Deus, abençoe tudo isso, meu amor. Tudo de bom. E o jogo é isso, pôrra. O jogo é esse, né? Ganhou um, perde outro. No próximo tu perde pra gente. No próximo tu perde. Não, viu? Te amo, cheiro. Sucesso. Ei, aí tu veio do teu terreiro, que eu tava ligado no meu. Não, eu vim. Tu acha que isso é certo? Eu peguei o ano, deu a aposta ganhada. Eu digo, arruma lá. Aí, tu diz, pode se morrer. O que vocês vieram fazer aqui, eu já tomei. Tchau. É, né? Tá certo, tá certo. Tá certo. Mas bora, vá. Vá, vá. Parabéns, Netão. Obrigado, Netão. Eu que agradeço. É Deus, não tem explicação. Não sei desse cara que você é. Tamo junto. Humilde, doido. Na hora de ser humilde, é doido. Na hora de ser humilde, é humilde. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado. Seja bem-vindo. A nossa casa, você sabe que é a sua casa. Sucesso. Obrigado. Quem foi que lhe deu esse troféu? Natan. Natan Queiroz, que presenteou com esse troféu. Tá feliz. Vem? Muito. A nossa casa é a sua casa. A nossa casa é a sua casa. Parabéns por isso, graças a Deus, para ter essa união e também ativismo, juntamente com as outras bancas, para que possam fazer o Jesus, e quem ganha com isso a sua filha, quem ganha com isso a nós que vivemos nesse esporte, eu parabenizar esse cara por ser perdido o Palmeiras, merece o nome do Palmeiras, o Palmeiras está mostrando o Palmeiras, e hoje encerrar as palavras com você, prestar a vocês homenagem pelo primeiro Jesus, e o Palmeiras, de poder fazer a opção na Bahia, e o Natan Heróis ganhando o Cavalo Barreto, e hoje ganhando o Cavalo Barreto. O Palmeiras está aqui até agora, que esperou vocês aqui, mais de meia noite, já chegamos ao domingo, e aqui para o cara do Natan, eu não apontei o outro, vai defender o Cavalo Barreto, já falei demais, o cara quer conversar com eles, o Edson Carabin, e o Edson Carabin, e o Edson Carabin, me escolheu, contra tudo e contra todos, contra o Natan Heróis, o Maranhão, o Edson Carabin, o Edson Carabin, o Edson Carabin, o Edson Carabin, vai desculpar o meu desculpa, que louco, para frente, mas eu acredito. Quando o time me mandou uma mensagem, que vai mudar de problema, por Deus, eu falei que eu me deixei, eu preciso, e enfim. Quando o time me mandou uma mensagem, todos os anos, pensando que eu estava no fim, que eu estava com o meu papai, a gente me perdeu. Brincadeira sadia, eu só quero agradecer, agradecer a Chico Maquejada Brasil, agradecer a Petsport, que hoje trabalhou no mundo da maquejada, graças ao Vinicius, graças ao time Petsport, a Chico Maquejada Brasil, me deu condições de trabalhar, e assim, sou muito nártis, mas ele é eterno nártis, fico muito feliz pela união. Bom dia galera, que eu encontrei aqui, a Fera, que é o show nas pistas ontem, graças a Deus, a vitória, né Igor? Deus é maravilhoso, na hora de Deus, no tempo de Deus, o pessoal fica, ah isso, que outro, que outro não, Deus dá o momento na hora certa, na hora certa, e quero agradecer aí, e dar um abraço aí para a galera de Rússia aí, que torceu por mim, brigadão de coração, a galera lá no carro. A galera lá gosta de Rússia aí, só tenho a agradecer a todo mundo aí. E o próximo aí, se Deus quiser, vitória de novo, né? Sem Deus, bota a Deus na frente, que tudo acontece. Tudo dá certo no tempo dele, show.